No início eras a palavra Com Deus o Altíssimo Mistério de sua glória Cristo em um dia se revelou Oh quão lindo esse nome é Oh quão lindo esse nome é O nome de Oh quão lindo esse nome é Maior que tudo ele é Oh quão lindo esse nome é O nome de Jesus Deixou o céu Para buscar-nos Veio para Nos resgatar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Oh quão maravilhoso é Oh quão maravilhoso é O nome de Jesus Meu rei Oh quão maravilhoso é Maior que tudo ele é Oh quão maravilhoso é Que o nome dele é De Jesus Oh quão maravilhoso é Oh quão maravilhoso é O nome de Jesus Oh quão maravilhoso é A grátis não que flui, que flui De mulheres que eram escravas Mas hoje são livres, hoje são livres O amor de vencer E o vento rompece A tua base agora está O céu te adora, proclama a tua glória Pois ressuscitar, te vivo estás És investível E o amor de vencer O amor de vencer E o amor de vencer E o amor de vencer E o amor de vencer O céu te adora, proclama a tua glória O nome de Jesus, meu rei O poderoso esse nome é Mais forte que todo é O poderoso esse nome É o amor de vencer É o amor de vencer O amor de vencer E o amor de vencer O poderoso esse nome é O poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é Poderoso esse nome É o nome de Jesus Ao nome de Jesus O poderoso esse nome é O nome de Jesus Amém.